Também do Evan, ainda deseja desenvolver outras especialidades na arte? Sim, toda artista, Evan, toda artista, ele não quer ficar somente em uma coisa, a gente quer fazer escultura, a gente quer desenho, nas artes plásticas, isso nos fascina, então a gente quer sempre estar percorrendo, mas o tempo está tão curto, as coisas andam tão rápido, e eu particularmente me especializei durante esses anos e anos de pintura, em pintura óleo sobre tela, acrílica sobre tela e a pintura mista, que hoje também eu desenvolvi alguns efeitos aí dentro dessas duas atividades aí técnicas, tá?